O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós Senhor! Glória a vós Senhor! A não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da Salomão. Glória a vós Senhor! Pelo evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém! Caríssimos irmãos, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Bem como a vós todos que nos acompanhais pela rede Nazaré de Televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré. Caríssimos! Os fariseus, mas antes da gente chegar no Evangelho, vamos à primeira leitura. Esse mês de julho e o mês de agosto, nós vamos ter, estamos tendo já durante as leituras das missas, as primeiras leituras das missas, durante a semana, de segunda a sábado, até o meio-dia, sábado, meio-dia, porque depois é véspera de domingo, o sábado à tarde. Leituras que estão sendo tiradas, retiradas dos cinco primeiros livros das Sagradas Escrituras, o chamado Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Josué. Então, nós estamos, o liturgista está nos dando um apanhado dos cinco primeiros livros. Então, estejam atentos e leiam, acompanhem. É uma oportunidade de nós fazermos um estudo bíblico em casa, porque a liturgia não faz isso, não é? Sempre está revendo a palavra de Deus. E hoje, a primeira leitura faz o relato da saída, do momento exato da saída, do êxodo. A palavra êxodo, em grego, quer dizer o caminho da saída. O caminho, a saída do Egito. E eis que as leituras de hoje falam muito de fechamento, de fechamento, de endurecimento, diante dos sinais de Deus. Nós vemos no livro do êxodo sempre a expressão, o Senhor fechou o coração do faraó, endureceu o coração do faraó. Como assim o Senhor endureceu? Como assim o Senhor endureceu o coração dos egípcios, para não compreenderem as suas palavras? Significa que o Senhor os deixou entregues à sua soberba, à sua autossuficiência. E essa autossuficiência, essa soberba, impedia que eles vissem os sinais, os sinais de Deus, que queria levar o seu povo do Egito. E também vemos o fechamento nos hebreus, nos israelitas, porque quando eles estão a caminho lá no deserto, que eles veem o faraó, com a nata do seu exército, com as suas bigas, puxadas por dois, por quatro, bigas quer dizer que é puxada por dois, quadriga, por quatro cavalos, e assim sucessivamente. Quando eles verem todo o poderio militar do Egito, no encalço deles, eles se fecham aos sinais de Deus, porque se entregam ao desespero, perdem a fé, fraquejam. E olha só o que eles dizem. Eles vão reclamar com Moisés, será que do Egito não havia sepulturas para nós? Olha o que o desespero fez com eles. Era melhor estar lá, debaixo, do chicote, dos seitores do faraó, do que morrer aqui nesse deserto. Tomados pelo desespero, olha que horror, se fecham a ação de Deus, não conseguem mais enxergar os sinais. E o Salmo faz referência ao grande livramento que o Senhor operou, livramento que, no desespero, os hebreus tinham perdido a fé que houvesse saída, que Deus lhes libertasse daquela situação. Então, o fechamento, o fechamento dos olhos, o fechamento da mente, dos corações, a ação de Deus na nossa vida, nos impede de ver os sinais. e se nós não vemos, se nós não sentimos, se nós não acreditamos, nós não aderimos, nós não reconhecemos. E os sariseus no Evangelho vão pedir a Jesus, dá-nos um sinal. Mas, minha gente, Jesus já era o próprio sinal. ali, como diria um escritor compatriota nosso, era o óbvio ululante. Estava ali, ondulando na frente deles. Mas, eles também, por autossuficiência, por soberba, não queriam aceitar Jesus. Porque Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador, de acordo com a vontade de Deus. E não de acordo com o que eles queriam. Eles queriam determinar. Eles queriam determinar. Que o fariseu é isso, ele quer determinar Deus. Ele estuda as escrituras, não é para entender a vontade de Deus. É para saber quando é que Deus vai fazer a vontade dele. Você liga o rádio, a TV, a internet, está cheio de pregadores fariseus. E os incautos vão atrás. Muitos incautos vão atrás. E Jesus diz a eles, o sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve três dias no ventre da baleia, o filho do homem ficará três dias no seio da terra. Pronto, é esse o sinal. Imaginem se os fariseus iam aceitar o Messias crucificado. onde é que já se viu uma coisa dessas? Eles queriam que o Messias crucificasse os inimigos de Israel. Isso eles queriam. E Jesus já veio para morrer, não só no lugar dos israelitas, como no lugar de todos os homens. Ele vem para salvar não só Israel, mas todas as nações da terra. E Jesus diz mais, no dia do julgamento, no dia do julgamento, os ninivitas se levantarão e condenarão esta geração, esta geração que não crê, esta geração que não adere ao filho do homem, não adere a Jesus e ao evangelho. porque eles ouviram a pregação de Jonas, eles, ninivitas, pagãos, o povo mais cruel. Se vocês pegarem os livros de história, vocês vão ver que os assírios, cujo ninivia era a capital, era na sua época um povo timidíssimo por causa da sua crueldade, crueldade com os povos que eles submetiam. Jonas mesmo não quer ir pregar a conversão para os ninivitas, porque Jonas vai querer que Deus faça a vontade dele. E qual é a vontade de Jonas? Que os ninivitas sejam exterminados da face da terra. Mas qual é a vontade de Deus? Que Jonas tem que cumprir, anunciar a salvação, oferecer a misericórdia aos ninivitas. e para desgosto de Jonas nós sabemos que os ninivitas se converteram. Do rei até os mais humildes. Até os animais. Até os animais eles colocaram para fazer jijum. E Deus poupou os ninivitas. Olha que coisa. e aquela geração nem aí para Jesus pelo contrário o repelem o repelem e Jesus lembra também que a rainha de Sabá a rainha do sul Sabá fica ali onde hoje é o Iêmen na Península Arábica ali uma parte na Península Arábica e uma parte ali na ali na entrada do Mar Vermelho na entrada do Mar Vermelho um pedaço nesse extremo sul da Arábia e um pedaço ali na África Oriental onde está a Etiópia a Eritéria a Somália e a rainha de Sabá um reino riquíssimo Sabá era chamada pelos romanos de Arábia Félix Arábia Filiz porque era uma região da Arábia que tinha água tinha pomares tinha plantações era uma região produtiva rica e naquela época você atravessar do extremo sul da Península Arábica até Israel era como você vamos dizer ia a pé de Belém para Salvador e ela foi levando uma caravana cheia de de riquezas de especiarias ouro prata diamantes segundo a escritura depois que ela foi visitar Salomão em Jerusalém prata não tinha valor era como lama tanta prata que ela levou e ela foi enfrentou o deserto da Arábia a parte que é chamada pelos romanos de que era chamada pelos romanos de Arábia Pétria Arábia de pedra Arábia dura Arábia seca e vai a Jerusalém e se maravilha com a sabedoria de Salomão que não era dele foi concedida por Deus e eles estavam ali com o verbo encarnado a sabedoria encarnada de Deus e não acolheram a palavra do Senhor então meus irmãos que não seja assim conosco que no dia do juízo não estejamos nós ao lado dos fariseus e sejamos alvo das acusações dos ninivitas e da rainha do sul da rainha de Sabá pelo contrário que eles possam atestar de nós que nós acolhemos a palavra do Senhor em nossa vida que nós reconhecemos Jesus como Cristo de Deus e salvador da humanidade louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado do Senhor